O desacreditado São Paulo massacra o Racing. Foi classificado! Pois foi, ninguém dava nada pelo tricolor. Calou foi a boca de todo mundo que tava frescando que ia ser eliminado. E começou com a molesta e quase faz no início, João. Gol! Foi não? O Racing mandou essa na área, mas a bola tava mais ensabuada que telefone de açougueiro. E passou por todo mundo. Agora olha essa jogada, João. Miranda rouba a bola na defesa e lança pro menino Marquinho, que desembesta, domina na categoria, chuta e o goleirão como um bode? Mas a bola bate na trave e volta pra Rigoni abrir o placar. Panela velha é quem faz comida boa. Joga muito esse carequinha. Começou com ele e terminou na rede com Rigoni. Parece o nome de marca de iogurte. Benitez parou, olhou e lançou pra Marquinhos. Esse menino sabe o que faz, João. Com tranquilidade mandou pra rede. Esse menino vai dar muito trabalho pro zagueiro, viu, Chicó? Vai mesmo. Agora esse lance foi top, Chicó. Tabelinha e lançamento pra Marquinhos, que não foi fominha e tocou pro iogurte, que faz mais um. Essa dupla raiva dá trabalho, João. Tão mais chato que lençol curto. Vixe, é mesmo. Ainda mais se for no frio, que congela até os cabelos da churréia. Mas aí as pragas argentinas disseram, se eles fazem gol de tabelinha, a gente também faz. Que merda é essa? Aí o infeliz bateu lá no cantinho de Volpe. O gol foi bonito, Chicó. O São Paulo deu uma cochilada no lance. É, e já dizia o filósofo, quem com gol fere, com gol será ferido. Quem disse isso, Chicó? Sei não, acho que foi Gepeto quando tava fazendo Pinóquio. Depois disso, gostaram do jogo e começaram a querer frescar. Mas Volpe como um bode... E ficou nisso. Tricolou nas quartas de final. E mais um argentino eliminado. Tenho uma pena... É, a partir de agora, o coco é seco. Mas serei o melhor treinador estrangeiro no Brasil. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Eu sei que você gostou desse vídeo, então assista esse outro com os melhores jogos da rodada 10, com destaque pra primeira vitória do São Paulo no campeonato. Ficou sensacional, clique aí. Mas antes, deixa o like nesse vídeo que você acabou de gostar, beleza? Valeu! E aí E aí